Hoje vamos fazer aquela loucura que joga com um personagem totalmente flop na conta Desta vez vai ser o Shijima de Virgem Sai up skill, o que ele tem de ruim se você não upar as skills dele também? Onde eu vou tentar mitar com Shijima Foon? Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo no canal do NEM De Sansei Awakening, porque nós vamos conhecer agora O potencial, ou a ausência do potencial do Shijima Foon Reforço que eu fiz mais ou menos umas 7 lutas com ele, né, no PVP Antes de gravar esse vídeo, já que ele veio no último dia Então não tive muito tempo para testá-lo Mas já deu para ter uma análise sobre ele Joguei com ele também umas 3 vezes nos duelos sagrados Para compará-lo também com ele full skill, né E eu vou passar um pouquinho do meu feedback, do que eu achei do personagem E eu cheguei a enfrentar também ele no PVP E vamos falar uma mini review sobre o Shijima Já que posteriormente eu pretendo fazer aquela série de motivos para investir no Shijima Reforço que esse vídeo é somente para falar o que ele tem de zika, podemos dizer assim Jogando com ele full 1, beleza? Então vamos lá, ele está com essa build aqui Eu não buildei ele com atacante, né, podemos dizer assim O foco de ataque, porque como ele não tem muita skill Então aumentar o dano para ele não seria tão útil assim Tá? Essa aí é a build que ele está Embora ele tenha... o ataque cósmico dele também é bem baixo Até satisfatório ao decorrer da luta, né Na medida que você vai prolongando a luta Ele consegue aumentar mais o dano Mas como está tudo 1, não melhora muita coisa Vamos falar aqui das suas skills 1 O que acontece de zika de utilizá-lo com as suas skills 1 Ataque base, quase ninguém upa, né Tipo assim, acho que nem level 5, né Ele não tem 100% de chance Deveria ter 100% de chance para motivar Então é uma skill que realmente a galera nem deve querer upar Aqui você nem conta de ativar esse 1 aqui, né 20% de chance, é tenso Lembrando, ele não tem acerto de status Isso é muito bom, né Ou acertou ou não acertou Não tem resistência de status do adversário Referente aos 4 portões Aqui já vem uma zika Tá? Aqui eu vejo que o mínimo de upskill que seria ideal é 4 Mas a meta é 5, faz uma diferença 1, 2 e 3 é muito, muito ruim Beleza? Porque o que acontece? Toda vez que ele usa esse ataque Na próxima vez que ele utilizar esse ataque Ele tem uma chance de probabilidade de reduzir o seu custo de energia para o próximo ataque Então, se você está testando ele nos duelos sagrados O que vai acontecer? Ele sempre vai ativar esse ataque custo 3 e depois vai ficar custo 2 Mas o deixando ele de 1 a 3 Ele vai ter uma probabilidade No level 1 é somente 20%, tá certo? E tipo, como começa com custo 3 e praticamente só fica custo 3 Eu, nem todas as lutas que eu fiz Lembrando que eu não venci todos também Ele teve tipo 20% Ele não ativa nenhuma vez Ele não reduziu nenhuma vez o custo de energia A vantagem do level 4 Que ele vai ter 100% de chance Para a próxima rodada ele ter essa redução de custo de energia, tá certo? Além que ele vai ter todos os efeitos potencializados, né Essa aqui é a principal skill do Shijima que ele vai utilizar Vai causar um dano aí legal no inimigo Vai reduzir aí a debufação dele Vai ficar mais perigosa também E fica até legal O que melhora mesmo no nível 5 É o aumento de custo, tá? Ele melhora, lógico Todos os outros efeitos seccionais Que ele aplica bastante efeito Mas ele aumenta aqui o custo de energia para mais 2 Então contra um combinho de dragão marinho e tal Isso aí pode ser até legal Eu não cheguei a testar para ver tão oportuno que é Porque a gente tem que depender e esperar isso aqui ativar Mas eu só pensei no dragão marinho agora, né Eu não testei o suficiente para falar o que ele pode neutralizar os adversários aí Além do Afrodite rodada 3 em diante, né Fazer o Afrodite gastar 2 de energia a mais Colocando tipo numa June, por exemplo Que o cara vai querer ativar a trepadeira Entendeu mais ou menos o espírito da coisa? Ou no Hypnose Que ele vai ativar o seu selo, né Que custa 0 de energia Vai ter que gastar 2 Então, enfim Fica mais ou menos essa vibe aí Que consegue prejudicar principalmente o Afrodite Ou que o inimigo gaste nas 7, 8 de energias A partir da rodada 3 Referente a sua skill 3 É somente a aplicação de dano, tá? Então você vai upando aqui E ele vai aumentando o dano Mas é aquela coisa que você usa raramente O legal disso daqui é que ele acerta laterais, né Então ele tira o buff e tira a invisibilidade Isso é muito bom contra a Kano E vai ser muito bom também contra o Milo Divino Quando ele chegar, tá certo? Mas você pode utilizar isso estrategicamente E pode economizar livros também Mas claro que se você gastar uns livrinhos nele aqui Vai ficar até legal Tô pensando se eu uso essa skill ainda ou não do Shijima E vamos agora para a rendição divina A rendição divina é uma skill também que precisa Tá no mínimo 3 Senão não fica tão legal O que que acontece se ela é um nível menos que 3? Ele não gera redução de custo de energia na rodada 1 O restante é um aumento de velocidade, né? Pra você jogar primeiro com seu oponente Que você vai debuffar Isso é muito bom Você já atacar o oponente debuffado E já começar a ativar os portões nele também Além de um dano extra também, né? Pra quem tem aí os portões ativados Como eu mencionei O Shijima consegue aumentar o dano Em quem sofreu seu ataque base E quem sofreu aí os 4 portões Então seria isso aí Em resumo O Shijima referente aos seus up skills, tá? Eu pretendo deixar o meu Talvez um 4, um 3 Ou um 4, 3, 3 Eu ainda vou pensar Após gravar esse vídeo Então foi isso daqui que eu tive Tive aí 2 vitórias 3 derrotas E 3 vitórias Consegui Mas é por causa que Acabou de resetar também, né? O PVP aqui Mas eu estou enfrentando galera aí Nível... Meu nível, né? Cheio de 6 estrelas também Não cheguei a enfrentar Pegar barquinha com alguém Baixo level, né? Aqui eu acredito que eu devo perder O cara é level 63 Estou 2 levels a mais do que ele Mas ó Mesmo ouro a galera É full 5 aqui, tá certo? O que é que vai acontecer? É que o time que eu estou utilizando Ele é bem estranho E depende somente do Afrodite Do Hypnos O Shijima é praticamente Menos 1 aqui Já que ele não debufa também O adversário não causa muito dano Mas é uma gameplay Somente para vocês Verem ele em ação Além de Verem esse feedback Sobre ele também Referente aos seus up skills, né? Mas beleza Vou começar aqui Enfrentando Afrodite Já vou começar a causar dano Nele mesmo Afrodite no Yoga, né? Deixa eu ver se eu penso aqui Acho que eu já vou causar dano nele Se ele quiser Buffar ali o Yoga também Que buff, né? E vou colocar aqui também No Shun Para diminuir aqui a cura Como o nosso inimigo Não tem muito dano O meu Shijima está jogando Primeiro do que o Tanato dele, né? Vamos ver Desacelerador Talvez eu não ative a Juni Estou pensando em não ativar a Juni Ele neutralizou aqui O meu Shijima, né? Ele foi esperto Só que se ele Ativar aqui no Ele talvez Que sacrificar aqui Vamos lá então Batendo aqui Vou colocar no Hipnos mesmo O ideal do Shijima É neutralizar os atacantes Tank dos adversários Um Afrodite Um Um Tanatos Isso é Bem da hora O problema é O negócio aqui do Vai ficar com custo 3 Se não Daria para colocar aqui no Shun E tal Mas enfim Vamos debuffar ele aqui Então já dei aquele Debuff nele Lembrando que o meu Debuff Ele reduz o ataque em 20% Seria 2 Já sinto, né? Eu espero que Será que eu vou conseguir Eliminar aqui O Yoga dele Se eu conseguir eliminar O Yoga Vai ser bom, né? Vamos bater aqui Aqui o Yoga foi eliminado Na rodada 1 Pelo Hipnos Olha como o Hipnos É Da hora, hein? Tem que lembrar agora Só que ativar a Violência em diários Beleza Deixa eu ver Quem que eu ativo aqui Acho que eu vou ativar no Lune Já neutralizar ele Para ele não transformar Se quiser transformar Somente na rodada 2 Aí ele não bufa Ou ele bufa a Afrodite Ou ele se transforma Né? Então vai ficar mais ou menos Essa vibe aqui Ele vai se curar Então Beleza Olha o dano Aí o dano do Tanatos Ele não foi tão grande assim Mas poderia ser bem melhor, né? Perdi minha fada do pântano Aqui Beleza Ele resolveu Buffar ali O Prodite Tá vendo? Ele ficou como Custo 3 Eu vou Usar esse ataque aqui Cadê? Ataque o inimigo Que agir antes E depois do alvo 60% E ativar um portão A mais Vamos Ativar aqui um portão A mais Para que eu quero Que o Shun Ele ataca mais vezes, né? Olha que o Afrodite Ataca duas vezes agora Melhor dizendo Ó, já tá com dois ali Pelo que parece na animação Aqui, ó Dois Dois Seminhos É o que tem pra hoje Eu já vou forçar o Tanatos Estourar o Afrodite Para que eu Eu como posso dizer assim Cause mais dano extra nele, né? Vamos lá Ele tá com bastante Redução de ataque Então eu espero que Não vai causar muito dano Na tripadeira aí Da Juni, né? Não vai causar muito dano extra nele Tá, vamos lá Deixa eu ver Eu vou atacar aqui Só falta o ataque Tá com a rosa aqui Tanatos mesmo Beleza, agora vai machucar É, foi isso aí Tem que recuperar tudo Minha Juni vai perecer Mas vida segue Aqui acho que eu vou colocar Deixa eu ver Tem um selo ainda aqui Colocar o Afrodite do cara, né? Ó, vamos lá Tem que curar a Juni, né? Tem que curar a Juni Olha, isso aqui é uma maravilha, hein? Bem oportuno isso daqui Deixa eu pensar Acho que eu vou deixar pra Afrodite agora Ó, causou um daninho Nada demais, mas O Afrodite do cara Não tá na violência de Ares, né? Vamos ver o que vai acontecer agora, né? Que ele colocou no Tanatos Não sei que estratégia Que ele tá utilizando Ah, meu Afrodite Ele vai estourar agora, né? Esqueci que a Juni pereceu Acho que eu dei um misplay aqui Mas enfim Pelo menos ele causou muito dano ali Vamos ver se eu elimino aqui O Tanatos dele Ah, eliminei o Tanatos Então foi de boa Venci com o Shijima F1 É isso aí, galera Aqui a gente imita mesmo Com o personagem explopado Então vamos lá Encerrando o vídeo por aqui Mostrando uma replica Eu tava testando vídeos Testando vídeos, não Testando informações Para fazer o review do Shijima Então, o Shijima é isso Ele combate upskill Ele fica bem deficiente Ele precisa ir dos seus upskill Para que ele tenha Algumas Alguns desbloqueios, né? De efeitos acionais Como principalmente Com uma redução De custo de energia Que eu apresentei pra vocês O debuff dele Deu um incomodado No inimigo ali Quando vocês puderam ver Do Tanatos Mas poderia ser O dobro de eficiência Já que ele no nível 5 Consegue nos portões Ser muito mais eficiente Mas só pra você ver Que o Shijima ainda Como poderia mencionar Assim pra vocês Dá pra É um personagem Que dá pra usar Estrategicamente Não seria talvez A melhor opção Mas isso deixou Até empolgado De deixar ele um 433 Eu acho que vou deixar ele Um 433 Gastar 12 livros Vamos ver ainda Como é que vai ser isso Provavelmente vocês verão Mais vídeos do Shijima Em breve Aqui no canal E referente Ao gameplay aí Que eu fiz com o Shijima Full 1 Tá Ele praticamente Ficou só jogando No modo difícil mesmo Não fazer quase nada Né Esse custo 3 dele Ficou bem caro E olha que Quando foi lançado o Shijima A galera gostava dele Falando que ele era muito bom E era custo 4 Se eu tô custando Jogar com ele Com custo 3 né E não tive a oportunidade De jogar com ele Com custo 2 Só nos Do Eros Sagrados Mas é isso Cavaleiros Amazonas O que vocês acharam aí Da gameplay Do nosso Shijima Full 1 Jogando um nível hard Mostrando aqui o Dokão Aí ó Dando umas mitadinhas aí Pra vocês também Como bônus Quem sabe Eu faço um novo vídeo Do Dok Ele Que vai ter o seu próximo mangá Aqui no Sansei Awake De qualquer forma Espero muito que vocês tenham curtido A vibe do vídeo Não esqueça de deixar o meu canal Com seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar Temos mais vídeos De review aí De personagens Full 1 Todos os banners Que ainda Já tem ainda Que não estão na pool Você pode encontrar Todos na lista De playlist de review Do canal Link na descrição E só lembrar Miki Noskakis também Agradeço muito aí Por sua audiência E claro Nos vemos no próximo vídeo Valeu E fui E fui E fui E fui E fui ESugu E fui E aí E aí E aí